E aí loucos por Android, tudo certo com vocês? Então, nesse vídeo estou trazendo mais um jogo mobile para você jogar no seu computador através do emulador BlueStacks que é um dos melhores emuladores para Android em seu computador, beleza? O nome do jogo é Elvenar É um jogo mítico de fantasia, de construções, guerra, bem legal Muita gente gosta desse tipo de jogo, muita gente não gosta e tal Aí vai do seu gosto, beleza? Então o link para download dele vai estar na descrição é só você acessar e ele vai direcionar para o seu BlueStacks, beleza? Então vamos lá A tela inicial aqui, você pode criar um novo jogador ou pode jogar com o seu Facebook ou fazer ainda um login Eu vou jogar com o meu Facebook para ficar salvo, fica bem melhor Beleza, dá para você selecionar a sua raça Você pode escolher entre humanos ou elfos Elfos eu acho bem legal, né? E aqui ele já vai começar dando as orientações para você começar o game, né? É, está falando os primeiros passos Estrutura Construir Esse tipo de jogo é muito famoso Esse tipo de construção, de guerra É bem legal Dá para você perder bastante tempo jogando isso daqui Aí ele vai indicando Mostrando, dando um tutorial básico, né? Ok Ah, tipo um caminho, legal Pesquisas, novas tecnologias Dá para você ir aprimorando também Muito bom Jogando pelo computador é muito mais fácil, né? Tá, você vai conquistando novos pontos e você vai aprimorando Soltar Mais estrutura Vamos construir O objetivo de se jogar é construção Então, vamos construir É muita coisa, meu Caraca Caraca Aqui, basicamente, está fazendo tudo no começo, né? Depois que você que se vira Fazer bebida, olha Interessante, hein? Ah, tá Eu pedi para reorganizar Se você quiser mexer em alguma coisa, né? Eu pego Olha, pelo computador é muito mais fácil Pegar na setinha E já era Dá para você aprimorar Fazer melhorias Tá ok, ó Já ficou melhorzinho Caramba, é muito doido esse jogo, olha Para explorar Ah, o legal é que para quem nunca jogou No começo, assim Tem um tutorial desse jeito Vai ficar muito mais fácil, né? Dá para você fazer melhorias Mas precisa de itens, ó Requisitos, tal Interessante, cara Interessante Fazer mais estruturas Dá para você construir mais coisas Aí você precisa de diamantes Algumas coisas Logicamente, né? Não vai ser tudo de graça Vamos construir mais uma residência Aqui, ó Fica tipo CDHU Aqui já está construído Dá para fazer melhoria também Dá para fazer uma melhoria, ó Legal Tem alguma informação aqui? Ok Beleza Informações, melhorias Também não tenho E aqui O que dá para pegar? Então, galera O objetivo desse game aqui É você governar essa cidade Você fazer construções, tal Fazer sempre novas melhorias Nessas casas De tudo que você tiver aqui no salão, ó Fazer sempre melhorias Você andar pelo mapa, ó Buscar recursos Fazer negociações É um jogo bem interessante Bem legal Olha lá, já Vamos explorar algumas áreas aqui Dá para você lutar, ó Vitória Gain mais itens, ó E aqui você vai explorando, ó Você vai entrando em Novos lugares Legal Vamos lutar Mais vitórias Aí volta Volta Vamos melhorar estruturas Fazer mais coisas, né Por enquanto só tem isso Produz Tecnologias Construir isso daqui Legal Interessante Interessante, ó Produzir Ah, dá para produzir mais coisas Mais itens, tal Produzir comida, né Então aqui basicamente Você vai criando o seu reino E vai fazendo do jeito Que você quiser, ó Aí vai ter batalhas E tal, né Igual eu falei Pelo mundo aqui Vai explorando alguns locais Vamos ver Lutar Estou ficando sem recursos já, hein Essa parte legal Que você vai entrando nos lugares E vai recolhendo recursos E tal Para você aprimorar ainda mais Parece que tem mais de Duzentos aprimoramentos Aqui nesse jogo Vamos aqui fazer mais Construções Cultura, tal Eu queria mais Desses itens aqui, ó Vamos construir Essa aqui é a minha área Então vamos construir, ó Já deu recurso, ó Moedas Dinheiros O que tem aqui Nada É só um poste Nossa Para fazer melhoria aqui É impossível Não Vamos produzir, então Ah, já está produzindo Ah, o jeito é construir, né Tem oficina e residência Vamos fazer residência Para todo mundo aqui, ó Virar o presidente Da cidade aqui Residência Para todo mundo Ah, não tem mais construtor Eita Nois, viu Tem que esperar Fazer o que? Inventário O que eu tenho de inventário? Nada Estou pobre Então O que a gente tem que fazer? Invadir outros lugares, né Quero lutar Vamos explorar Dá para negociar ainda? Interessante Não Quero briga Vitória Legal Será que a gente consegue Invadir tudo? Ó Esquadrão inimigo Já está pouco, hein Legal Bastante itens Vamos fazer a rapa Aqui, ó Vixe Vamos ver se a gente consegue Ganhamos ainda? Rapaz Este time está bravo, hein Vitória Só coletando recursos Beleza Conflito resolvido Pegamos tudo Expandimos nossa cidade Muito bom Agora temos mais espaço Para construir as coisas Construir mais uma aqui Legal E assim vai indo, galera Você vai construindo seu reino Vai fazendo as suas batalhas Lutas, conquistas Vai pegando relíquia Que é Isso que é importante Você conquistar bastante relíquia Bastante recurso Para você ir aprimorando cada vez mais Aqui, ó Fazendo novas melhorias Muito bom, cara Muito bom É um joguinho bem Bem interessante mesmo Que você vai ficar jogando muito tempo Porque esse tipo de jogo aqui É aquele que você pega e fica E fica, e fica, e fica E vai aprimorando E vai batalhando E vai guerreando E vai conquistando Cara, é muito viciante Esse tipo de game E eu vou deixar outros games também Que eu recomendo Para jogar no Blue Stacks São bem legais E outros vídeos também Que eu já fiz Para o Blue Stacks Conferem aí na descrição Tenho certeza que vocês vão gostar E pelo Blue Stacks Aqui ficou show de bola Porque esses comandos aqui Com o mouse É muito mais fácil Do que jogar pelo celular, né Eu prefiro muito mais pelo PC Firmeza, então? Vou ficando por aqui Um forte abraço E fui!